olá galera do xadrez aqui cortei ches na área e mais uma vez eu quero mostrar pra vocês um vídeo muito interessante agora eu quero mostrar pra vocês como é que faz pra estudar suas próprias partidas e analisar suas próprias partidas você sabe que pra melhorar no xadrez você tem que realmente analisar suas partidas né e eu gosto muito de usar essa plataforma o lixés né então você não sei se você deve estar cadastrado já no lixés né você clicando aqui no seu nome da direita o lx.org né a plataforma tá e é tudo grátis nessa plataforma por isso que eu gosto deles e você clicando aqui no seu na sua sua nome aqui tem perfil ficando no perfil você vai ver uma tela assim e aqui tem a sua atividade as partidas que você jogou né então você clicando aqui nas partidas você selecionar normalmente é bom você estudar partidas que você perdeu né mas eu vou mostrar uma partida aqui que eu já tinha até separado só mostrar as capacidades do sistema do que tem que fazer né para checar uma partida sua vamos analisar aqui quando você clica na partida ela já abre mostrando a posição final do jogo tá e aí a gente vai para o início do jogo né que é clicando aqui né tá bom aí mostra o tabuleiro né e o que que tem interessante aqui nessa tem o nome né o nome do ranking né o rating de cada adversário seu adversário o seu né mostra o tempo que a partida foi jogada dez minutos com o zero de incremento né que é que ele chama de rápida né e aí é o seguinte né você vem aqui ó ó e clica nesse análise né porque o lixés vai mostrar para você é os lances né e vai mostrar as variantes também que podem ser jogadas né então por exemplo aqui ó aqui tá zero zero né aqui isso aqui é quem tá com vantagem por exemplo as brancas faz o primeiro lance tá zero a zero né tá empatado né depois as pretas jogaram as brancas tem um pouquinho de vantagem por ter o lance inicial então o positivo aqui é o positivo aqui é das brancas se der negativo é vantagem para as pretas tá e o interessante aqui ó tá vendo esse livrinho esse explorador de abertura ele mostra o nome da abertura né se foi jogado já no lixés aqui tem três bancos de dados ó banco de dados de mestres né da taba da taba da taba da taba e mas masters tem também dois jogadores do lixés né são os outros jogadores que são rei tem menor né não são mestres e o aqui jogador é o seu se um dia você já jogou essa abertura então eu já joguei 524 vezes essa posição entendeu e aí mostra as vitórias das brancas vitórias das pretas aqui ó em branco aqui 46 por cento quando jogaram bispo f4 no segundo lance deu 46 por cento de vitória para as brancas empates foi cinzinha aqui do meio e vitória das pretas 48 por cento tá então ele vai mostrando tudo isso daí você pode deixar normalmente aqui no masters né porque você vê os jogadores que já jogaram isso são top de linha é igual por exemplo aqui embaixo quem tá aqui ó a reunião carça na camura topa love e chute né crime nick de lirin a nand então são mestres de xadrez mesmo top do mundo né então aí você vai indo ele mostra aqui que é a abertura do pião da dama e aqui ó já mostrou que eu joguei o sistema lono acelerado né bispo f4 aí você vai descendo vai ver nos lances né por enquanto eu não liguei aqui isso aqui ele mostra até uma análise né o ideal é você checar como é que foi o jogo tal se você jogou direitinho sem olhar primeiro computador né só vendo seus lances foi tudo certo aí por enquanto tá tá o pessoal tá jogando isso também né pessoa joga muito isso daqui para frente olha a partir desse lance de piano aqui já não tem mais partida jogada entre os mestres né já é um nível mais baixo né que foi o jogo que eu joguei né então quer dizer que os grandes mestres não jogam esse tipo de jogo a partir daqui né se você quisesse olhar o banco de dados do lixé de outro jogador é só clicar aqui no lixé bom aqui embaixo você pode é tem uma aqui mostra o como se fosse a porcentagem do chefe.com tá ó 36 de perda média de 100 piões e o meu adversário foi 73 quanto menor o número aqui melhor eu tive duas imprecisões um erro uma capivarada e o meu adversário uma imprecisão dois erros e duas capivaradas né e aí você pode ligar também aqui análise do computador porque ele começa a te mostrar onde você estava ó eu estava aqui ele mostra sequências melhores né ah eu joguei aqui bispo f4 com o segundo lance né continua empatado né 0 a 0 e aqui ó meu adversário jogo cavalo f6 eu respondi com piano e3 bispo f5 cavalo d2 ainda tem gente jogando isso tá vendo aqui ó tem mestres jogando esse tipo de coisa aqui a partir de silêncio os mestres parar de jogar ninguém tá jogando as brancas um pouco de vantagem positiva é vantagem das brancas negativo das pretas né aí o jogo foi se desenrolando tal aqui ó quando aparece em vermelho falou que as pretas erraram e eu também para completar também não fiz o melhor lance segundo computador né é que eu tenho a gente tem as ideias da gente e aí as pretas erraram novamente com precisão e o computador vai te ajudando a você analisar os lances tá mostrando onde tá o erro a imprecisão e até as capivaradas né que eles chamam né as capivaradas são em vermelho e azul imprecisões e laranja os erros né e aí o jogo foi indo foi indo e aí eu tomei esse piano aqui a dama minha ideia aqui né foi o seguinte esse cavalo tá aqui né aí como a dama saiu de proteger essa torre eu já joguei o piano aqui o computador não gosta muito disso mas se ele não pode tomar mais aqui eu acabei protegendo meu cavalo né e ele não pode tomar aqui senão eu pego a torre dele aqui né aí o computador já fala que o melhor para as pretas é rocar né mas as pretas não rocam e jogaram errado aqui ó o lance anterior a vantagem era das pretas 0,9 quase nada né um empate né e aí quando as pretas jogaram isso esse peão aqui tá dando que a vantagem agora das brancas de 4.9 né quer dizer eu tô bem melhor agora aí eu fui continuei jogando cavalo f3 rock agora eles rocaram o computador também não gostou desse lance que eu fiz né o cavalo f5 achou que era o melhor rock pequeno né ó ó em precisão rock pequeno seria melhor aí eu fui indo tal tomei o bispo mas a minha ideia é manter essa dama lá na frente e aproveitar essa coluna aqui ser para minha torre né bispo e4 f3 tirando o bispo aí o jogo foi indo tal o cavalo o cavalo tocou na minha dama eu continuo com a minha dama lá na frente e aí o jogo foi indo o jogo termina rápido que veio aí fiz essa jogada aqui propus troca o meu adversário não quis aí eu tenho um peão para promover né aí isso aí ele capivarou de vez o meu adversário né deixou a torre solta aqui e esqueceu da dama aí eu tomei a dama dele e ele abandonou né foi um gambito leitão aqui né o cara deixou a dama aqui eu acabei tomando né mas eu só queria mostrar pra vocês olha aqui quando eu tomei essa dama quando eu fui com o peão para frente ele se preocupou em não deixar eu promover e deixou a dama que esqueceu aqui foi tentar proteger aqui né aí é a minha vantagem 11 pontos né então realmente a plataforma lixés ajuda muito a gente pra analisar as partidas tem aqui essa essa parte aprenda com seus erros né onde mostra os lances dos erros que você teve que o seu adversário teve ó ele mostra tanto de brancas como de pretas e mostra o melhor lance embaixo para você dar uma averiguada entendeu aprenda com este erro né então é interessante você usar esse tipo de coisa depois que acaba o seu jogo tanto em vitórias mas principalmente nas derrotas que é errando que a gente aprende né você pode clicar aqui também na análise do computador que ele vai mostrar as fases do jogo não teve final né teve abertura mais ou menos até esse lance olha a parte de cima quando mostra esse gráfico pra cima aqui é que as brancas estão com vantagem aí teve um pico de vantagem das brancas de repente as pretas ficaram melhores no meio aqui né e depois as brancas retomaram de novo a vantagem fui eu né e até o fim do jogo e também tem tempo para o movimento né cada lance tem um tempo né você pode saber quanto tempo você levou para fazer determinado lance o adversário também você pode compartilhar e exportar essa partida em formato pgn para você guardar né baixar arquivo né e fazer várias coisas o lixés é muito bom por causa disso você consegue analisar suas partidas e é tudo gratuito né eu espero que você tenha gostado desse vídeo né e se você ainda não é inscrito no canal se inscreva tá e curta o vídeo também tá bom muito obrigado qualquer dúvida manda nos comentários eu tô aqui para tentar ajudar vocês tá bom muito obrigado valeu